Uma papelaria que fica no centro de Varginha foi invadida por criminosos. De acordo com a proprietária, bandidos quebraram a fechadura da porta e entraram no local. Dentro da papelaria, o caixa foi todo danificado, viu? A gaveta foi arrancada e o dinheiro levado. Além disso, criminosos furtaram uma mochila, caixa de som que tinha lá, um celular e até um notebook. A polícia foi chamada e até o momento ninguém foi preso.